oi pessoal que eu aqui de novo vou fazer uma nova filmagem mas antes de se inscreva no canal Rosinha, Rosinha Souza Youtube e aperte lá no sininho pra aparecer novas filmagens pra vocês vou fazer uma nova filmagem hoje pra vocês verem vou fazer um suporte um suporte de celular ó o celular ficar filmando começar com esse cano aqui ó pessoal pegar aqui ó pessoal e aí Vamos lá. 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 Ó pessoal, o pé do celular aí ó, tá vendo? Ó. O pé do celular, olha ó. Ó como fica no celular ó. Fica desse jeito o pé no celular, tá vendo? Tá vendo? O pé fica desse jeito aí ó. Ó o cano ó. Eu vou daqui, daqui dá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Ó o pé do celular ó. Ó. Tá vendo aqui ó. Aí você bota uma tábua aqui ó. Bota uma tábua lá embaixo e o pé do celular prega na tábua assim ó. Tá vendo ó. E o pé do celular fica assim ó. Tá vendo ó. Fica desse jeito no celular. Tá vendo? Tá ó. Fica desse jeito o pé do celular. Fica do celular. Aí aqui pessoal, vou amassar ele pra poder fazer do cheio ó. Tá vendo ó. Aí vocês botam esse negócio aqui pra tirar uma foto. Vocês botam ele em qualquer lugar que vocês quiserem ó. Tá vendo ó. Em qualquer lugar que vocês quiserem colocar. Aí vocês podem botar em qualquer lugar ó. Ó o celular ó. Tira. Tira. E bota ó. Tá vendo ó pessoal. Ó. Tira. E coloca de novo ó. Ó. Tá vendo? E não arranha. E não arranha o vire dele. Aí aqui pessoal. Eu vou fazer ele. Pra poder apregar ele numa pia. Apregar ele numa pia. Aí eu vou fazer assim ó. Vou esquentar ele aqui ó. Vou esquentar ele bem muito aqui. Pra poder. Eu drobar ele ó. Esquentando. Aí aqui pessoal. Se você quiser deixar. Vamos descer assim. Se vocês quiserem deixar o celular em pé. Vocês vão deixar o celular. O pé do celular em pé. Mas se vocês quiserem botar. Encaixar numa parede. Arrochar numa parede. Alguma coisa. Aí vocês vão esquentar ele aqui ó. Esquentar ele assim. Aí. Certinho aí. Certo. Você vai. Drobar ele assim ó. Você vai drobar ele assim ó. Ó. Vai drobar ele assim. E vai deixar ele assim ó. Olha ó. Tá vendo? Aí você vai drobar ele. E vai botar ele assim ó. Pronto. Drobou ele assim né. Você deixou ele assim. Aí agora. Você vai. Colocar ele aqui assim ó. Pronto. Se quiser filmar pra baixo. Se quiser deixar ele filmando pra baixo. É só. Fazer esse negócio aqui ó. Tá vendo assim ó. Ó. Bota o celular. E deixa o celular filmando assim ó. Tá vendo? E aqui. Esse lado de cá. Esse lado aqui. Você já vai. É. Cortar. E amassar ele aqui. Amassar ele nesse lado aqui. Vai parafusar. Aí ó. Tirou. Colocou de novo. Colocou de novo. Aí aqui pessoal. Vou cortar ele. Já marquei onde é. E vou cortar. Esse lado aqui pessoal. Vai ser apregado na parede. Colocou. Colocou de novo. Colocou de novo. Aí ó. Ó. Se quiser fazer o pezinho. Deixa ele tamer amassado assim ó. Você pode amassar assim. E fazer o pé ó. Ó. Encaixa o telefono aqui ó. Ó. E ó. E filma assim ó. Tá vendo ó. Encaixa ó. Filma assim, se você quiser Grandão, deixa aquele pedaço ficando maior Se você quiser, deixa ele Pequenininho, ó Pra filmar ele assim, ó Você deixa ele desse tamanho Se você não quiser Quiser filmar assim, ó Se você quiser filmar uma coisa assim Pra baixo, assim, ó Filma pra baixo, assim, você filma Se quiser filmar de lado assim, ó Você já filma Outro lado do mesmo jeito, assim, ó Entende? E aqui, ó, que você pode Amassar todinho Aí, ó, pra tirar ele pronto Aí, pra amassar aqui Você vai ter que Esquentar o cano Deixar o cano bem quentinho Pra você poder amassar aqui Amassar aqui Pra poder botar o parafuso, pessoal Aí, pessoal E você já, ó Amassar aqui Porque não tá bastante quente Tá frio Tá frio E frio A gente vai se esquentar Só no fogão Deixa eu ver O jeito que eu esquentar no fogo mesmo No fogão Aí eu vou amassar Aqui, ó Eu vou amassar aqui Todinho Aí, quando eu amassar todinho Eu mostro o resultado A vocês, pessoal Vou botar isso no final Ó, pessoal Tá vendo como tá aqui, ó Tá feito, ó Você pode filmar com ele assim Em pé, ó Furar no buraco Você pode furar E botar na tábua já furado Você pode colocar ele assim, ó Pode colocar assim Pode colocar assim Pode colocar todo jeito Mas hoje eu vou botar ele assim Filmar assim Coloca esse parafuso aqui, ó Acho que a minha chave de fenda, pessoal É uma faca Não deixa a mão na frente, não Para a faca escapulir E entrar na mão de cabeça dele E entrar na mão de cabeça dele Mas esse negócio aqui, pessoal Era pra botar dois parafusos Não era só um, não Furava E colocava dois parafusos Aqui eu tô só botando só um Porque não tem A furadeira pra botar o outro Aí eu tô colocando só um aqui Mas era pra colocar dois Mas era pra colocar dois É um suporte celular Olha lá, pessoal, como ficou Olha como ficou lá, ó Encaixa o celular aqui, rosa Encaixa o celular aí Olha lá, pessoal Encaixa no celular, tá vendo? Aí encaixa Encaixa ele aqui, ó Abaixa esse pitoco Encaixa aqui e abaixa o pitoco aqui, ó E pronto, pessoal E aí ali pode filmar à vontade Tá vendo aí, pessoal? Quem gostou aí Se inscreve no canal E deixa aquele joinha Olha, eu vou alonjar pra baixo Pode ligar o celular ali, rosa Fica através e pra baixo Tem nada não Olha aí, ó, pessoal O celular ligado, tá vendo? Tá muitíssimo É o celular ligado Fica deixe aí, ó Aí fica filmando Fica filmando deixe aí, ó, pessoal Tá vendo? Olha tudo, pessoal Fica filmando